Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Caprechei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Naquela parte que eu penso Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Naquela parte que eu penso Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E aí, cê é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Respeita a firma, meu patrão Inconfundível Eduardo Lene A potência do forró Respeita a firma, hein, seu menino E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Naquela parte que eu penso Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Naquela parte que eu penso Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí, cê é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto A voz inconfundível Eduardo Lene O cantor da galera Falando de amor em forma de canção Eduardo Lene Respeita a firma, hein, seu menino A potência do forró E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou Meu coração gritou por cima Vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Naquela parte que eu penso Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Naquela parte que eu penso Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso eu tenho dom E daí, cê é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Inconfundível Eduardo Lene A potência do forró Falando de amor em forma de canção Eduardo Lene A potência do forró A voz inconfundível Eduardo Lene O cantor da galera